Olá, estamos aqui na frente do Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria, onde na próxima segunda-feira, 7 de novembro, inicia um evento importante, que é o Primeira Semana Brasil Terra Indígena. É um evento que integra a programação da Jornada Acadêmica Integrada, a JAI. Para sabermos mais sobre esse evento, vamos conversar com vários integrantes da coordenação da atividade. O primeiro deles é o Chaynã Pitagari, coordenador da IANDE. Tudo bom, Chaynã? Muito obrigado por conceder essa entrevista para nós. Chaynã, qual a importância de se discutir a questão indígena aqui em uma universidade importante como a UFSM, dentro desse contexto nacional de luta pela questão do marco temporal, entre outras questões da luta indígena? Esse evento é importante para reafirmar a nossa existência e resistência nesse país, que foi construído em cima de muita luta e muito sangue dos povos originários, que são os primeiros a estarem aqui. Interessante, inclusive, falar sobre o marco temporal, que é justamente isso, é a negação da nossa existência. E eventos como esse, na universidade, servem para reafirmar que nós seguimos vivos e seguimos resistindo dentro desses espaços, inclusive institucionais. A programação, quais os destaques que tu daria da programação? Quais serão os palestrantes? Enfim, o evento acontece até o dia 10 de novembro. Isso. Uma das principais mesas que a gente está trazendo é uma mesa que tem a Laísa Caingang, que é uma importante estudante indígena, doutora, inclusive. Nós temos também com o Davi Copenaua Yanomami, que é uma importante liderança dos povos indígenas, inclusive do povo Yanomami, que tem sofrido muito nesses últimos quatro anos de governo. Nós também estamos com o Domingos Chacriabá, que é cacique do povo Chacriabá, do norte de Minas Gerais, e com a Clécia Pitagari, que é a liderança do povo Pitagari, lá do Ceará. E essa mesa é uma mesa importante para nós, porque é uma mesa que define bem um pouco dessa nossa diversidade de povos, de culturas, de histórias no nosso Brasil, que é terra indígena, que é território indígena, e por isso que é tão importante essa mesa. Mas, dentre ela, além dela, nós temos várias outras mesas que vão acontecer durante a semana, falando sobre as medicinas tradicionais, falando sobre a história do povo caingang, falando sobre a história do povo Chacriabá, falando sobre a história dos povos indígenas no nosso país, e por isso que é um evento tão importante para demarcar e aldear também o espaço da universidade. Tá certo. Obrigado, Chaynã. Agora vamos conversar com o professor e também coordenador do NEABI, Anderson Santos. Professor, qual o papel do NEABI? Primeiro eu queria que o senhor explicasse para o telespectador que está nos acompanhando o que é o NEABI e depois qual a importância do NEABI na organização desse evento e de eventos similares como este. Obrigado pela oportunidade. Olá aos telespectadores da TV Câmara de Santa Maria. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFSM, NEABI, tem esse nome, vem se reconstruindo na nossa universidade desde o ano passado, 2021. Esse núcleo existe há bastante tempo na instituição, ele teve papéis muito importantes na construção de políticas de ações afirmativas, como as cotas, como os programas de ações afirmativas na UFSM, e hoje ele passa por essa reestruturação, compreendendo a importância de articular, de aglutinar as pautas negras e as pautas indígenas dentro da instituição. Então hoje nós somos um programa de ensino, de pesquisa, de extensão, que visa trabalhar com as questões negras e indígenas dentro da universidade e também com a sociedade de Santa Maria e com a região. Nós temos diversas ações que estão em curso a partir desse retorno das nossas atividades presenciais. E o evento aqui Brasil Terra Indígena para nós, ele é muito importante, no sentido de reafirmar esse diálogo e essa articulação que o NEABI está buscando construir, não só com a população negra, com a negritude, mas também com os povos indígenas, que hoje ocupam um papel de destaque e de importância dentro da universidade. Nós temos diversos povos que estão presentes aqui, porém nós precisamos fortalecer a luta da Liga Iandê, do coletivo indígena, e fortalecer uma disputa institucional para que nós tenhamos políticas que assegurem a permanência plena desses estudantes na universidade. Então o NEABI trabalha muito nesse sentido. Tá certo. Muito obrigado, professor. Agora nós vamos conversar com o Marcos Leonardo Caigang, que é do coletivo indígena. Marcos, muito obrigado também por estar aqui conosco. Eu queria saber, Marcos, quais as etnias que vão participar dessa atividade de 7 a 10 de novembro aqui na UFSM? Bom, eu agradeço esse espaço para nós falar, né, a questão do coletivo indígena. Bom, nós temos mais de 10 etnias aqui na UFSM, né, são povos diversificados de todo o Brasil, de todos os espaços do Brasil. E o evento vai ser importante, assim, pela questão da diversidade cultural. Não só dos povos indígenas, mas de toda a luta que a gente vem tendo na questão indígena, né. São mais de 522 anos de luta, né, de briga com o povo não indígena, digamos assim. E sempre buscando a nossa importância, o nosso espaço, né. Antes era a questão da luta territorial, né, e agora a gente está buscando espaços na academia, né, que é importante para nós podermos buscar profissionais qualificados e, assim, poder retornar para a terra indígena, né. Tem povos, tem como, por exemplo, tem o povo caigangue, guarani, tem o povo pitaguari, chacriabá, tem povos do Mato Grosso, né. Então, essa é a nossa maior diversidade, né. Então... Muito diverso, né. E qual a importância, né, para vocês, estudantes indígenas, né, que estudam aqui na UFSM, qual a importância, né, da Casa do Estudante Indígena, para abrigar esses alunos, né, que estão começando, né, a cada vez mais frequentar as universidades, e a Universidade Federal de Santa Maria em especial? Bom, a casa é de suma importância, pois é o nosso diferencial da universidade aqui, né. Por exemplo, tem outras universidades federais que não têm o acesso à casa que tem a, por exemplo, a nossa, onde eles acabam convivendo com os não indígenas. Não que isso seja errado, mas a nossa especificidade de povos indígenas traz os povos para querer ficar com os povos, né. Por exemplo, nós temos a questão de famílias. Nós caigangues, por exemplo, nós temos família muito cedo, formamos família muito cedo, e essa é a maior importância. E o que acaba dando uma convivência diferenciada com os povos não indígenas, né. Então, essa luta de ter a casa, de ter um local específico para os povos indígenas é maior. Entendeu? Então, assim, nós acabamos vindo com as nossas lideranças para ter esse espaço diferenciado, para ter nossa convivência diferenciada, né. Nossos modos, nossa alimentação, a forma de viver é diferenciada. Então, por isso, a especificidade de ter a casa indígena. E isso acaba fortalecendo mais as lutas dos novos que estão vindo para eles saberem que tem parentes morando aqui, que tem famílias morando aqui. E isso é a maior importância para os povos indígenas, por ter a família na universidade para ter um local diferenciado para nós, povos indígenas. Tá certo, Marcos. Muito obrigado. Uma boa atividade para vocês. Agora, nós vamos conversar, primeiramente, com a pessoal, os professores da Ciências Sociais. Primeiramente, com a professora Laura Sena, que coordena a Licenciatura das Ciências Sociais. Professora, tudo bem? Essa programação, né, nós conversávamos antes nos bastidores, essa programação, ela foi construída de forma coletiva, né, entre a academia, entre os coletivos. Queria que a senhora explicasse um pouco mais para nós, hein. Sim, bom, né, nós começamos com a ideia de uma aula inaugural do curso de Ciências Sociais, né, do curso de Licenciatura, Bacharelado e Pós-Graduação em Ciências Sociais. E nós queríamos discutir, né, a questão indígena, a questão dos direitos indígenas, da luta dos povos originários, né, ações afirmativas, né, a questão dos saberes tradicionais, né, então nós tínhamos essa, estávamos discutindo, né, essa questão, e aí surgiu a ideia de uma aula inaugural, né, e imediatamente, em razão do tema, né, pensamos em fazer isso de modo coletivo, né, organizar coletivamente, né, essas atividades. E aí foi crescendo, foi tomando, né, uma outra magnitude, né, e se tornou esse grande evento que nós estamos construindo, que é um evento que está sendo construído de modo coletivo, né, junto, então, aos cursos de Ciências Sociais, Neabi, Aligaiandê, né, e o coletivo indígena. Então, todos os processos, as decisões estão sendo construídas agora coletivamente, né, e a ideia, né, a nossa ideia com esse evento, então, é discutir, né, esses temas, né, que são fundamentais, que envolvem questões etno-raciais, direitos humanos, né, a luta dos povos indígenas, ações afirmativas, entendemos a importância para toda a universidade, né, desse tempo, para toda a universidade, para toda a cidade de Santa Maria, região, né, e Brasil. Os cursos, né, da UFSM, todos os cursos, né, precisam tratar, discutir temas transversais, né, que envolvem, por exemplo, direitos humanos, questões etno-raciais. Então, o nosso entendimento é que esse evento é para todos, né, a importância de que todos participem, em razão do papel que tem, né, nessas discussões, né, na luta antirracista, numa educação mais plural, mais diversa, né, numa universidade, né, mais plural, né, mais coletiva. E os povos indígenas, né, nos trazem isso, né, nos trazem essa pluralidade, essa diversidade. Nós temos muitas etnias, né, indígenas na UFSM, né, e é isso que a gente quer, né, pensar essa pluralidade e convidamos, né, todos para compor conosco esse evento, né, e acho que é isso. Tá certo, professora, muito obrigado. Agora vamos conversar com a professora Mariana Gomes, né, que é a coordenadora do bacharelado aqui das Ciências Sociais da UFSM. Professora, né, seguindo, pegando o gancho da professora Laura, né, da importância da pluralidade. Qual a importância, na sua opinião, dos cursos, né, de Ciências Sociais, aí a gente lê, né, os ramos, né, antropologia, sociologia, ciência política, de propor mais a pesquisa voltada à questão indígena, fazer mais esse debate, estudar mais, né, e fomentar mais esses estudos aqui na academia. Bom, queria agradecer a oportunidade, né, para a gente poder estar divulgando o evento e também falando dos nossos cursos de Ciências Sociais e dessa parceria histórica que nós temos com os povos indígenas. Aqui no nosso bacharelado e também na pós-graduação em Ciências Sociais, nós formamos pesquisadores para atuar em órgãos públicos, como a própria FUNAI, atuar em ONGs, em consultorias, trabalhando com projetos, especialmente para os grupos que são alvo, que sofrem a desigualdade social, que são alvo histórico da exploração, da opressão. E o cientista social, ele tem essa formação humana, né, e também técnica para trabalhar produzindo dados e auxiliando nesse diálogo intercultural. Então, a antropologia, né, que é uma das áreas que a gente forma, assim como também a sociologia, ela tem essa parceria histórica com os povos indígenas, né, ajudando na demarcação das terras, das lutas, na compreensão das diferentes culturas. E por isso é muito importante que a gente fortaleça essa parceria, né, tanto para os nossos alunos, quanto para os povos indígenas, quanto para mostrar para a sociedade o que faz o cientista social, o quanto a gente contribui e fortalecer esse diálogo, né, para a nossa sociedade ser cada vez mais plural, democrática, diversa e que respeite os direitos humanos e, em específico, os povos originários, que é o tema do nosso evento, né. Tá certo, professora, muito obrigado. Vamos falar também com a nossa amiga que chegou agora aqui, também é, né, da representação indígena. Por favor, diz o teu nome e fala um pouco mais da importância do evento, da organização do evento. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. Meu nome é Rosenin, sou do coletivo indígena e gostaria de convidá-los, né, para verem prestigiar esse evento que é importante para nós, quanto minoria, coletivo indígena, povos originários, a negritude. Vamos pintar a universidade de negritude, né, que eu acho que é preciso a gente focar nas minorias, né, porque a gente está vivendo num país onde os nossos direitos estão sendo muito atacados. Então, a gente precisa, sim, através desse evento, fortalecer isso e dizer que a comunidade não indígena e o povo negro, né, está todo convidado para vir prestigiar nosso evento. Agradecer aos outros coordenadores, né, que nos oportunizaram hoje estar podendo mostrar um pouco dessa minoria dentro da universidade. Então, acho que os outros coletivos de outras universidades também a gente está entrando em contato, né, para que possam vir prestigiar nosso evento. E vai ser um belo evento. Então, estão todos convidados. Agradeço ao professor Anderson também por estar, assim, nos auxiliando, né, quanto à cultura negra. E eu espero, sim, e acredito que vai ser um belo evento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, está dado o recado, né, De 7 a 10 de novembro acontece, né, a primeira semana Brasil Terra Indígena. Um dos locais onde vão ter palestras e outras atividades é aqui no Centro de Convenções. Mas as atividades vão estar espalhadas por vários locais aqui da cidade universitária da UFSM. Se você quiser ver a programação na íntegra, né, olhe aqui na nossa tela que vão estar todos os contatos, que estão todos os contatos para você ter acesso à programação na íntegra. A inscrição é gratuita e pode ser feita até no horário, um pouco antes do evento. Acompanhe também a nossa programação através do nosso canal aberto 18.2, das nossas redes sociais e do nosso site. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.